Olá, seja bem-vindo ao canal Felicidade. Eu sou Flávio Júnior e a partir deste momento vou informar a você as dezenas sorteadas na Loteria Federal do Brasil. Concurso 5435. Hoje é 26 de outubro de 2019. Não se esqueça, se inscreva no canal, dê o seu joinha, assinale um lembrete para você receber todas as notificações. Muito bem, vamos agora conferir uma boa sorte para você. Até a próxima. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho